Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje veremos os famosos mais ricos do Brasil, se você gosta desse tipo de curiosidades, se inscreva no canal e deixa seu like para ajudar a crescer. E bora pro vídeo. Silvio Santos. Segundo a Forbes ele teria mais de 1,5 bilhão de reais, mas isso, em tese, só em dinheiro, imóveis e aplicações. Patrimônio Pessoal. Edir Macedo. Seu patrimônio é avaliado em 1,4 bilhão de reais, também segundo a Forbes. Mas muita coisa foi transferida para a família. Ratinho. Esse tem a veia de empresário mesmo. Investe em vários setores. Da TV a publicidade, de terras e agro a produção de pinga e café etc. Sua fortuna pessoal estimada em 530 milhões de reais. Mas seu patrimônio é em terras, e a porcentagem da rede massa de televisão já devem quase triplicar esse valor. Fausto Silva. Outro bilionário, mas também uma das celebridades mais generosas que a TV brasileira já teve. Ele tem por volta de 1,1 bilhão de reais de patrimônio. Faustão também enriqueceu em silêncio e sem exibicionismo. Xuxa. Tem vários investimentos internacionais, franquias e negócios paralelos na área artística. Chegou a ser o maior salário da televisão brasileira e a maior vendedora de discos do Brasil. Seu patrimônio passa fácil do 1,3 bilhão de reais. Luciano Huck. Tem um patrimônio estimado em 1 bilhão de reais. Estima-se que ganhe algo entre os 5 milhões de reais mensais da Globo, entre salários e merxas. Entre seus negócios estão sociedades e empresas autossustentáveis e de investimentos. Milton Neves. O maior vendedor do Brasil, sua fortuna deve atingir 1 bilhão de reais ou algo próximo. Inclui uma grande variedade de investimentos em setores que vão de terras e produção de alimentos, a imóveis de luxo. Marcos Mion. Há quase duas décadas vive uma ascensão na carreira. Com maior salário e valor como nome publicitário. Ana Maria Braga. Talvez até já tenha um patrimônio bilionário, já que sempre ganhou muito bem e investiu igualmente. Seus investimentos vão de imóveis a gastos pesados na agropecuária. Sabrina Sato. A apresentadora Sabrina vende seu nome e marca para estampar em uma infinidade de produtos, o exemplo é a linha que assina uma marca de óculos. Até a aposentadoria, Sabrina deve se tornar bilionária. E chegamos ao fim do vídeo pessoal. Se gostou deixa seu like e se inscreve no canal. Obrigada por estar aqui, seja bem-vindo.